Olá, está começando o programa Em Foco, o primeiro programa do ano. Obrigada pela sua companhia, esse ano a gente promete muitas novidades e é com muita honra, a gente começa o programa falando de novidades com ela, Bete Souza, da Clínica Rejuvence, que não para, né Bete? Graças a Deus. Começa o ano com muitas novidades, bom, pra quem exagerou, comeu muito nas festas de fim de ano, fica aquela consciência pesada, mas a Rejuvence tá aí, né, pra ajudar, né? Com certeza, e principalmente porque as pessoas acabam mesmo, né, extrapolando aqui, ali, exagerando um pouco, é quase que impossível não exagerar e não aproveitar esse momento de tantas guloseimas, tantos jantares, almoços maravilhosos e, né, tantos sucos diferentes, tantas coisas diferentes. Então, na verdade, a pessoa acaba adquirindo um pouquinho de peso, às vezes dois quilos, três quilos e a gordura localizada, né, que se instala mesmo com as guloseimas, com os doces, com os chocolates. Incomoda também, né, Bete? E muito, e muito. Tanto um quilo, dois quilos, cinco quilos, né, dez quilos, que não dirá, as pessoas realmente se incomodam de estar acima do peso e também tá com gordura localizada. Eu fiquei sabendo, Bete, que tem gente aproveitando esse período de férias pra se cuidar. Com certeza, tem pessoas que ficam sabendo a respeito do balão gástrico, que é um procedimento mais simples, é uma coisa mais tranquila, que não é cirúrgico, que não precisa fazer exames nem nada. É um procedimento de uma endoscopia. Então, nesse momento agora, a gente tá até colocando, nessa semana, a gente tá colocando balão em pessoas que estudam fora, que moram fora de Goiânia ou de Goiás e até do Brasil, que vêm pra fazer tratamento com a gente, tanto facial quanto corporal. Aproveita esse período que a família mora aqui, às vezes os pais moram aqui e quer se tratar, quer melhorar. Então, por que não aproveitar esse momento também de férias? É claro que tem uns viajando, passeando, mas tem outros que aproveitam as férias pra quê? Pra emagrecer, pra perder gordura localizada, pra eliminar aquelas gorduras localizadas. Dá pra emagrecer em média de quanto, Bete? Olha, Kézia, é de 15 a 30 quilos e tem pessoas que eliminam mais. E assim, com muita saúde, com muita disposição, sabe? É algo assim, bem tranquilo mesmo. Como a questão também da gordura localizada. Nós montamos também um tratamento que é uma combinação, né? Uma terapia combinada. Como a gente tem essas combinações, por exemplo, pra pessoa ter uma ideia? São vários aparelhos. Vai desde Laser Near, Elite, Mega Shape, UltraVac, Plataforma, Endermo. Enfim, são de 5 a 6 aparelhos. E o que às vezes as pessoas temem. Dói, nada, zero, nada, nada, nada. Não tem incômodo nenhum, não fica roxo, não machuca. Quer dizer, as pessoas vão eliminar a gordura localizada, sim, sem transtorno nenhum. E o resultado? As pessoas se preocupam. Traz o resultado? Me falaram que tem todo um acompanhamento do antes ou depois. Até que vocês tiram foto pro próprio paciente dar uma olhada se realmente diminuiu as medidas, né? Com certeza. Mede, né? Ali é medido pra saber quanto que eliminou de centímetros. Em média de 7 a 10, 12. Depende da disposição da pessoa. Dá pra eliminar muito, né? Sim, e se a pessoa fazer atividade física que é o ideal, que precisa realmente em conjunto, fazer uma dietinha. Como eu, por exemplo, eu estava querendo eliminar alguns quilinhos, né? Uns 3 quilinhos e algumas gorduras localizadas. Então, o que que acontece? Eu tomo um produto que ajuda a queimar essa gordura localizada. E o que que eu fiz? Diminui massa, praticamente zerei massa, só massa. E eu já consegui eliminar esses 3 quilos e mais os centímetros que eu precisava. Bom, pra quem tá interessado no assunto, tá assistindo o programa em foco, quer emagrecer, meu caso, também vou lá na Rejuventos pra emagrecer, e quer perder medidas, o que que ele deve fazer? Essa avaliação tem algum custo quando ele chega lá? Não tem custo nenhum. Na verdade, pro balão, por exemplo, que é um procedimento médico, mas eu faço uma triagem com a pessoa, já passo ali algum resumo de informações e já encaminho a pessoa, se realmente quer colocar, ela vai ter já uma noção, eu já encaminho pro médico que vai realmente consultar a pessoa e agendar direitinho a colocação desse balão, que é em torno de 15 a 20 minutos, numa clínica gástrica mesmo, autorizada e tudo, bem tranquilo, bem simples. E nem internação. E a questão da gordura localizada, pela mesma forma, a gente passa por avaliação comigo e eu encaminho para a fisioterapeuta, que é especializada em tratamento corporal. E qual que é o telefone de contato pra quem tem alguma dúvida, quer saber informação sobre esse assunto? É o 3214 2750, pode ligar, a gente dá o orar que fica bom pra você, a gente vai estar te atendendo com muito carinho. E 2014 promete, né? Muitas, muitas novidades pra gente estar antenado, então tudo que há de melhor a gente procura ter na rejuvenção. É verdade. Obrigada, Beth, pela sua participação. A gente vai pra um rápido intervalo, mas antes disso, não se esqueça, chegou a sua vez de se cuidar. Rejuvence é a sua opção. Rejuvence é a sua opção. Rejuvence é a sua opção.